Claro que num momento que eu estava vivendo, um momento fundamental, que era a passagem da adolescência para a fase adulta, havia aí um questionamento, havia aí um dilema. Eu tive que enfrentar esse dilema. Eu fui para o rádio porque uma amiga minha de autos, a Maria da Graça Paiva, a loiça, que é comerciante, ela conseguiu falar com a jornalista Elvira Raulino e me conseguiu um estágio na rádio São José dos Autos, a partir de dezembro de 1987. Meu primeiro programa no rádio foi um programa que eu criei, chamado Você Faz o Show. Eu já tinha criado esse programa quando apresentei para a Elvira no dia que nós conversamos. Foi no sábado, dia 26 de dezembro de 1987, e eu iniciei na rádio São José no dia 27 de dezembro, às 4 horas da tarde, programa Você Faz o Show. O operador de áudio não tinha, era domingo, e o operador de áudio ia para um outro estúdio onde se transmitia um programa chamado Dedé ao Vivo, de 5 às 6. O programa era de 4 às 5, esse que eu estava apresentando. E aí colocaram lá o Wellington Raulino, que é um jornalista hoje muito conhecido em todo o estado do Piauí, locutor na época da rádio São José, e que fez ali um favor para mim, atuando como operador de áudio, me ajudando, claro, a desempenhar o meu primeiro papel frente ao microfone. A primeira música que nós tocamos no programa chama-se Sem Você Não Dá, da Eliane, que fazia muito sucesso naquele ano de 1987, é uma cantora aqui do Ceará. E a música usada como fundo musical foi Viagem ao Fundo do Ego, de uma banda chamada Egotrip, que não teve assim muito reconhecimento, mas que a música é fenomenal. Eu mesmo me proponho depois a fazer uma análise dessa letra e dizer o que é que ela tem a ver comigo, com a minha luta, com a minha jornada, com a minha identidade, com o meu momento que eu estava vivendo ali, naquele meu primeiro passo como profissional da imprensa, como profissional do jornalismo. Fazia parte da novela Mandala, da Rede Globo Televisão, que tinha como atores principais a Vera Fischer e o Felipe Camargo, interpretando a saga de Édipo Rei, a adaptação para a telenovela brasileira de Édipo Rei. Mas como eu estava dizendo para vocês, eram momentos muito turbulentos, porque nesse primeiro programa, tudo bem, terminou o programa, eu fui, peguei o ônibus, vim para casa, aliás, eu fui para casa, porque hoje eu estou morando em Altos, desde 1991 eu estou morando em Altos. Na época eu morava em Teresina, no Conjunto Saci, Zona Sul de Teresina, eu pegava dois ônibus, pegava o ônibus da empresa Cícero Santos e em seguida pegava o ônibus que me levava até o Conjunto Saci. Então fui embora numa boa, passei a semana inteira naquela expectativa, organizando programas, selecionando músicas, textos, o programa de uma hora por semana não dava muito trabalho, mas para mim, que era jovem demais, tinha pouco mais de 18 anos, aquilo ali ficou como uma obrigação, e aí eu estudando e produzindo, não ia atrapalhar. No segundo programa em diante, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, o pessoal da própria rádio, vamos ter a Sombaile, que era uma discoteca, vamos dar uma volta na igreja, depois vamos dar um passeio na praça, enfim, era isso. E aí eu perdi o horário do ônibus. No segundo domingo, que já era o Ano Novo, me parece que logo ali no Ano Novo, fiquei a noite inteira ao relento e começou a chover, e com aquelas pessoas, aqueles notívagos, ébrios, pessoas que passavam a noite na praça, o pessoal voltando das festas, até um determinado momento, duas, três horas da manhã, estava bem movimentado, mas depois disso, muita chuva, frio, que vocês não queiram imaginar, o frio que eu passei, encostei assim debaixo de uma mangueira, chuva com raios e tudo mais, e eu nem me toquei, que estava correndo um grande perigo. Mas eu queria que me abrigarem, foi pior, porque úmido embaixo, úmido o tronco da mangueira, as folhas respingando, e eu não consegui sossegar de jeito nenhum, só peguei o primeiro ônibus para Teresina, às cinco horas da manhã, leva estudantes e trabalhadores, e eu ali totalmente molhado, e para completar, um bêbado ainda me agarrou, me desvencilhei, outras pessoas o seguraram, eu consegui subir no ônibus, e finalmente, em pé, a viagem inteira, naquele tempo, pessoal, não tinha essa história de, olha, a pessoa tem um problema físico, tem uma deficiência, vai sentar aqui no banco da frente, não, naquele tempo você ficava onde desce, e o ônibus completamente lotado, eu fui lá para o fundo, pensando que ia ter aquele, naquela motor, um espaço que fica o motor, você subia, pelo menos quando eu era criança tinha, não tinha, enfim, em pé, autos, Teresina, desci, na parada final, peguei o ônibus na própria Praça Saraiva, e aí finalmente eu consegui sentar um pouquinho até chegar em casa, por volta de sete horas da manhã. Então esse foi o meu primeiro momento no rádio, como profissional, não é? O início da minha atividade profissional como jornalista e radialista. Se você tiver gostado desse vídeo, evidentemente eu quero que você deixe aqui nos comentários para dizer se eu devo continuar contando lances dessa minha história, dessa minha vivência como profissional de imprensa. E o meu agradecimento sincero a você que é nosso espectador. E aí 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 E aí